Exatamente, assalto seguido de perseguição. Um ladrão acabou roubando um veículo na rua Estados Unidos em Maringá e fugiu em direção a Sarandi. Um jovem viu a ação do bandido e fez um acompanhamento, comunicou à polícia militar que rapidamente foram para o local. Ao avistar a polícia, o ladrão empreendeu fuga em alta velocidade em direção ao conjunto Tarumã. Onde acabou perdendo o controle do veículo, batendo contra um bloco de construção. O bandido saiu do carro, adentrou no meio do mato, dificultando o trabalho da polícia. Foi feito um cerco policial naquela região, em toda a área e também em residências. A movimentação foi bastante grande da polícia militar, mas o bandido não foi identificado e conseguiu fugir. A tenente Wanderleia esteve no local e tem mais detalhes. Nós tínhamos uma correcinha em Sarandi, o furto de um veículo, houve um acompanhamento por parte de Sarandi. Chegando a Maringá, as equipes de Maringá começaram a fazer acompanhamento também, que terminou no Jardim Tarumã. Onde a pessoa abandonou o veículo e adentrou o matagal. Ainda não há informação de quem pode ser o autor e não foi encontrado até o momento. Nós fizemos varredura no terreno, que tem bastante mato aqui. Foi realizada a varredura, mas não obtivemos êxito em localizá-lo ainda. O dono do veículo é só retirar agora na polícia? Ele será encaminhado até a delegacia, até a nona, onde ele pode estar retirando posteriormente. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato através do 181 ou através do 190. O que é isso? 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 Legenda por Sônia Ruberti